Um laboratório de inovação para conectar pessoas, potencializar ideias, simplificar procedimentos e disseminar a cultura da inovação. No Lab9, vamos diminuir o tempo de tramitação dos processos com a automação das rotinas, desenvolvendo projetos inovadores e identificando as boas práticas. E para enfrentar esses desafios, iniciamos uma rede com mais de 40 colaboradores das mais diversas áreas do Judiciário Gaúcho, todos apaixonados por inovação. E para isso, vamos desenvolver as competências necessárias em ambiente compartilhado, horizontal, favorável à construção colaborativa e à criatividade. Onde todos se sintam à vontade para trazer problemas e construir soluções juntos. E a nossa missão está presente em nossa identidade. O nome do laboratório e seu logotipo não foram escolhidos por acaso. Be, em inglês, significa abelha, apontando a necessidade de trabalho colaborativo e construtivo. O número 9 nos relaciona à inovação. O hexágono e a paleta de cores nos remete à ideia de uma colmeia. Sob outra perspectiva, podemos visualizar um cu, que remete à ideia de mudança. Para buscar a solução dos problemas, já estamos desenvolvendo, dentre outros, vários projetos. O descomplica, voltado à simplificação da linguagem, uma prática que melhora a qualidade do serviço e a imagem do judiciário, favorecendo a agilidade processual. O aplicativo dos oficiais de justiça, que assilia o gerenciamento dos mandados, agilizando o andamento processual. E a justiça multiportas, que é um espaço virtual, onde o cidadão poderá entender as alternativas para resolver seu problema, como a conciliação e a mediação, que normalmente são mais rápidos e baratos para os envolvidos. O Lab9, como é chamado, será uma espécie de braço operacional da Comissão de Inovação. Pretende ser um espaço colaborativo, destinado à cocriação e experimentação de ideias, conceitos e sugestões, envolvendo questões práticas ou problemas do Judiciário Gaúcho, objetivando, a partir do trabalho de equipes multidisciplinares, desenvolver ou aprimorar novos serviços, produtos ou soluções que mitiguem a burocracia e acrescentem qualidade e eficiência na prestação institucional. A ideia não é criar mais um departamento do setor no judiciário, mas um espaço para atuação em rede, onde servidores e magistrados poderão contar com o apoio de colegas em áreas distintas para desenvolver ações inovadoras dentro das suas unidades. O grande diferencial será a equipe de chuta e um grupo grande de colegas e servidores voluntários que atuarão em uma ideia de multidisciplinaridade. Daí porque nós temos, dentre os colaboradores, não só os servidores com atuação na área aqui, mas também técnicos de informática, da área de gestão de pessoas, da área financeira, estatística, de imprensa, design, todos voluntários que acumulam suas atividades, mas que poderão se incorporar em projetos determinados para auxiliar na sua realização a partir da sua experiência. E como próximos passos, vamos desenvolver atividades de aprendizagem com linguagem simples para capacitar e difundir a cultura da inovação, reunindo servidores, magistrados, cidadãos em busca de um judiciário ainda melhor. Nós somos o Lab9. Experimentação, criatividade, disrupção e transformação. Juntos para desenvolver o poder judiciário. E juntos para desafiar o presente e construir o futuro. Legenda Adriana Zanotto